Não, nunca vai dar, não é para ser, acabou entre nós, meu amor Eu tentei dizer, fiz-te entender, que estava perto do fim Dá-me os meus epes, os LPs, dá-me tudo o que te emprestei O livro de Vinícius, de Moraes e o retrato de Dorian Gray E se algum amigo quiser saber do que aconteceu Eu, diz-lhe que a culpada não fui eu Eu que te mostrei a lua com Jorge Mélié Eu que te mostrei a vida longe da TV E tu riste de mim com uma jamba a dias de mulher Eu que te fiz questionar com Marcel Duchamp Dançar-me, esconder-me na rede de manhã E tu, nem de piaf, conseguiste ficar fã Sim, posso voltar, mas para buscar a minha coleção DVD Os meus cartões postais, os meus bonsais e a razão do BAB E se alguém perguntar por que desapareci Diz que não estou mais paranormais e que fugi de ti Eu que me entreguei e nem é habitual Eu que me esforcei e até mudei o visual Digo agora adeus a esse olhar tão banal Eu que nunca fui muito de rezar Mas mesmo assim subi para cima do altar Não sou mais piteu, não Nem o teu teu fé Casal, eu e tu, nem no passe parto 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 Obrigado.